Não é que o professor Pancrassi tem um irmão gêmeo idêntico? O meu nome é Pancrassi. Não é a cara de um focinho do outro? E Candinho resolveu reaproximar os dois, que não se veem há anos. Zóia, professor! Zóia, quem eu achei! Ex-osqueira! Hoje, Eta Mundo Bom! Eta Mundo Bom!